Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pedimos, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos ilumine e que nos encha, Senhor, nos revista com a Tua graça. Queremos ser novas criaturas, por isso pedimos, derrama a Tua unção sobre nós, amém. Olá, amigo internauta, é uma alegria estarmos juntos, estamos dando início a mais um programa Luz da Fé e continuamos nessa reflexão sobre a fé. E hoje nós vamos ver o artigo 2, número 166 do Catecismo da Igreja, 166, o artigo 2 cujo título é Nós Cremos. A fé é um ato pessoal, a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Ela não é, porém, um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé dos outros, deve transmiti-la a outros. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros de nossa fé. Cada crente é como um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros. E pela minha fé, contribuo para carregar a fé dos outros. Que coisa linda, meus irmãos. Aqui o Catecismo da Igreja nos ensina que eu não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros. Isso me faz recordar aquela passagem dos Evangelhos, que inclusive em Lucas, Lucas 5, mas também lá em Mateus, no capítulo 9, também lá em Marcos, no capítulo 2, os três evangelistas falam dessa passagem maravilhosa, daquele paralítico, cujos amigos foram levando ele no meio da multidão, não tinham como chegar com aquele paralítico até Jesus. O que eles fazem? Abrem um buraco pelo teto, colocam o paralítico através do telhado da casa. Então você imagina aquela cena, Jesus ensinando a multidão dentro daquela casa, e de repente o teto se abrindo e descendo aquela maca com aquele paralítico. E os três evangelistas, tanto Marcos, como Lucas, como também Mateus, todos eles usam essa expressão, que Jesus, vendo a fé que eles tinham, não era apenas a fé do paralítico, não era apenas a fé daquele homem enfermo, mas a fé dos amigos de Jesus, dos amigos do paralítico. Aqueles amigos do paralítico tinham fé, por isso eles fizeram todo aquele esforço, toda aquela trabalheira de abrir aquele telhado, descer, porque eles tinham fé. Literalmente, aquele homem, aquele paralítico foi curado e ele foi carregado pela fé dos seus amigos. É isso que a igreja está falando aqui no número 166. Eu não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros. Nós fazemos parte de uma grande corrente. A fé é um ato pessoal, porém a igreja nos ensina que não é um ato isolado. Por isso precisamos tomar cuidado quando tem gente que fala assim, Ah, eu me relaciono com Deus do meu jeito, não vou para a igreja, eu fico na minha casa, eu e Deus, eu fico ali. Não! É dentro da igreja, inserido na comunidade de fé, junto com os irmãos de fé. A minha fé precisa ser sustentada pela sua fé. Isso acontece na igreja. E a sua fé também é sustentada pela minha. Isso acontece na igreja. Na missa dominical, quando nós participamos da igreja, da vida da igreja, estamos unidos com irmãos de fé que sofrem como a gente, que lutam com a gente, como a gente também. Mas a gente olha para a direita, olha para a esquerda, e quando a gente olha e a gente vê tantos irmãos e irmãs de fé que comungam na mesma fé conosco, a gente é sustentado, é carregado. Tem uma historinha que conta que houve uma assembleia lá na carpintaria, e aí todo mundo, o artelo dentro da carpintaria, ele começou a dizer, eu vou ser o presidente da assembleia. Aí todas as outras ferramentas começaram a brigar, dizendo, não, você não pode ser o chefe nosso, porque você é muito duro, você vive o golpeando. Aí o artelo falou, tá bom, eu vou sair, mas para eu deixar o meu lugar, a minha posição, eu tenho que também tirar o parafuso. Aí, porque o parafuso dá muita volta, ele nunca chega onde quer chegar e fica dando muita volta. O parafuso falou, tá bom, eu saio também, mas para sair também tem que sair a lixa, porque a lixa é muito áspera no trato com os outros, então ela tem que sair. Aí a lixa falou, olha, eu saio, mas para eu sair dessa assembleia, eu tenho que levar comigo também a trena, porque a trena mede todo mundo pela medida dela, ela acha que só ela é perfeita. E começaram a discutir. Daqui a pouco entrou dentro da oficina o carpinteiro, pegou lá o martelo, o parafuso, pegou a trena, pegou ali as ferramentas, pegou a lixa e fez um móvel maravilhoso. Colocou de volta. Aí começou de novo, o carpinteiro saiu da sala, da oficina e começou a discussão. E o serrote falou, senhores, calma, calma, vocês viram o que o carpinteiro fez? Ele pegou a habilidade de cada um, pegou aquilo que cada um tem de bom. E aí ele fez esse móvel maravilhoso. E aí o martelo entendeu que ele não era só para golpear, mas ele era forte. Que o parafuso não ficava só dando volta, mas ele servia para unir. Que a lixa, ela tirava as asperezas, ela dava suavidade a quem estava ali, as outras peças ao seu redor. E que a trena, ela conseguia trazer perfeição, medida exata. Então, com a potencialidade de cada um, com a qualidade de cada um, aquele móvel foi feito. Assim é a igreja. A igreja não é só apanhada de pessoas miseráveis, pobres, pecadoras. A gente sabe que tem isso, mas a gente sabe também que Deus pega a qualidade, o bom de cada um. E é isso, a tua fé ela é preciosa, meu irmão. Eu quero concluir esse programa dizendo para você, vem para a igreja. Não viva a sua fé como um ato isolado, sozinho, num canto, não. A sua fé precisa ser carregada pela fé dos seus irmãos. E você também, Deus te deu a graça de poder carregar a fé de tantos, com o seu exemplo, com o seu testemunho de fé. É esse o convite que a igreja está dando para nós. Então fica aqui esse convite, que você hoje, você que há muito tempo que não vai para a igreja, volta para a igreja. Volta para a comunidade, volta lá para aquela pastoral, volta para o grupo de oração, volta. E volta com fé, volta com alegria, participa. Como é bom, você que faz tempo que não vai na missa no domingo, volta para a missa no domingo. Esse é o convite da igreja para nós, através do catecismo. Não viva a fé como um ato isolado. Vamos viver a fé junto com a mãe igreja. Deixo para você essa dica, está vendo essa camiseta maravilhosa aqui, de Pentecostes, do Espírito Santo de Deus. Ele que nos envolve, Ele que nos ilumina. Então você pode adquirir acessando loja.cancionova.com Você já é sócio da Canção Nova? Ainda não? O que você está esperando? Vem nos ajudar. Canção Nova também está a serviço da igreja, que quer cada vez mais levar essa fé eclesial. Ela precisa de você. Então a gente estende a mão e diz, ajude, ajude essa obra a continuar evangelizando. clube.cancionova.com Desde já, muito obrigado, porque você participa dessa obra e você também, junto com a gente, leva fé a tantos corações. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser.